A segunda etapa do Cidade Jardim não para de avançar em São Gabriel do Oeste. Com o rebaixo das ruas finalizado, a nossa equipe continua trabalhando nas obras de infraestrutura. E agora chegou a vez das escavações, que recebem a tubulação para dar início à drenagem. Em breve, o Cidade Jardim 2 se tornará um bairro completo, totalmente planejado, em sintonia com a natureza. Fale conosco que a gente uma visita. É a sua oportunidade de viver em um dos melhores bairros de São Gabriel do Oeste.